Mais graças a todos os inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Eu estou passando rapidamente aqui para comentar algo que eu já tinha deixado de falar aqui no canal sobre o movimento do reteté, o movimento neopentecostal. Eu tinha até parado de falar sobre esses modismos aqui no canal, mas de uns dias para cá eu pude perceber, dadas as informações que vêm chegando para mim, que está havendo um aumento crescente de um modismo intrínseco neste movimento. É impressionante como as pessoas absorvem coisas que não estão nas escrituras, minha gente. E agora está existindo um movimento intitulado as Lives Proféticas. Eu estava vasculhando o meu Facebook, dando uma olhada nele, e de repente eu me deparo com alguém fazendo uma live profética ao vivo no meu Facebook. Meu Deus do céu! Aí eu fico perguntando o porquê disso aí? Para que isso aí se a gente tem templo? Se temos um lugar para nos reunir? Eu tenho observado que este movimento tem causado um transtorno terrível dentro das igrejas e principalmente as neopentecostais. E gostaria de compartilhar aquilo que eu estou falando? Eu gosto de compartilhar. Então vamos dar uma olhada neste vídeo aqui? Em sete dias, me chama no WhatsApp. Em sete dias, o advogado vai abrir a tela do computador. Mais uma profetada. Em sete dias, desse movimento, minha gente, desse movimento das lives, das adivinhações. Mais outro modismo que está ganhando força. Cadê os compartilhadores que vão compartilhar? Olha para aí. Olha quanta gente compartilhando. Meu Deus, meu Deus. Impressionante isso. Compartilha nos grupos, abre Rashi Park, compartilha nos grupos, abre Rashi Park, que Deus vai me revelar. Olha para aí. Que Deus vai me revelar agora. Sim, porque Deus agora fez subir para mim o nome. Este nome de quem compartilhou. Oh, meu Deus. Por nome de Helena. Helena, teu nome apareceu para mim. Helena, tu tem 27 anos. Helena, tu é da cidade do Rio de Janeiro. Olha, olha a adivinhação. Espírito de adivinhação, minha gente. Porque Deus está me dizendo que tu foi colocada para fora de casa. Espírito de adivinhação, meu Deus. E tem gente dando glória a Deus. Gente dando glória a Deus. O diabo adivinhando as coisas. Deus está me dizendo, Helena, que quando procurou a tua sogra, o nome da tua sogra, a Terec, a Terec. E as pessoas enganadas. O diabo está revelando assim. O diabo está simplesmente... O nome da tua sogra é rosa. Meu Deus. Está rindo. E as pessoas estão sendo enganadas. E quando procurou a tua sogra, ela disse, cadê o teu Deus? Que Deus possa nos guardar. Ela zombou da tua cara. Em Cristo Jesus. Ela zombou da tua vida. Ela zombou da tua fé. Mas para tu saber que eu sou profeta, minha filha. Olha o que Deus está mandando eu fazer. É ao vivo. É ao vivo. Meu Deus. É para quem compartilha e me chama no Whatsapp. Oi, Terec Adara Surya. O nome dela não é rosa? Você não me disse o nome do teu esposo, né? Porque em sete dias Deus vai restaurar. Sabe qual é o nome do teu esposo? Esqueceu, esqueceu. Gaguejou, esqueceu, tropeçou. É Antônio Paulo Siqueira. Está chorando, né, minha filha? Está chorando, né? Olha o que Deus manda eu fazer agora. Deus fala que vai se tornar tudo dessa forma. Deus me revela. É Badac Adara Surya. Se eu fosse você, eu me chamava na quebra da maldição. Opa aí, ó. Se eu fosse você, eu chamava no Zap. Compartilhava para o teu nome subir. Filho do diabo, filho do diabo. Filho do diabo. Isso é bruxaria. Isso é bruxaria, irmão. Isso é bruxaria. Ele vai te procurar. Vou mergulhar nesse que está maior. Olha aqui, ó. Posso dar tempo. Semeia oferta como amor. Ó, eu estou só vivo aqui. Estou só na misericórdia. Estou só vivo aqui, mas eu estou dando glória. Tem alguém que quer dar glória junto comigo aqui agora? Tem alguém que vai dar glória junto comigo? Então vamos lá, então. Glória a Deus. Gente, deixa eu explicar. Então se você deseja participar do propósito, você vai entrar em contato comigo através do WhatsApp. Tem um número aí agora? Eu não estou encontrando um número. O número está fixado aqui embaixo, ó. Você vai clicar aqui nessa unha minha, está aqui embaixo, ó. Você clica aí agora. 021-967-528-13. É o nosso contato. Você vai estar entrando em contato para todo o Brasil nessa noite. E através desse WhatsApp, você vai entrar em contato conosco. E você vai estar participando dessa campanha. Nós estamos com um voto. Esse voto, você vai enviar uma oferta missionária no valor de 33 reais. E você vai estar semeando na obra missionária. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Então não deixa de participar. Não deixa de ser um ofertante. Pastor, eu quero ser um dizimista fiel na minha empresa. A minha empresa está falida. Eu estou aqui só na misericórdia dessa live. E na minha casa só tem água na jaradeira. Mas eu quero fazer esse voto. Eu vou estar orando e Deus vai prover na tua casa. O glória. Pastor, meu esposo saiu de casa. Eu quero fazer esse voto em favor da vida dele. Porque eu quero ele de volta. Eu sei que esse homem é meu. Eu quero ele de volta. Vamos, vem. Já chama no zap aqui, gente. Chama no zap. Está fácil. É só entrar em contato conosco. 021-967-528-13. Abraço para a Zenay de Simões. Depois vou ligar para ela. Eu sou na misericórdia ainda. Mas Deus é fiel na nossa vida. Em nome de Jesus. Então se você deseja. Se você quer ser um contribuinte para a obra do Senhor. Eu vou passar aqui embaixo o nosso contato. Nosso whatsapp. Deixa eu só passar aqui nos comentários mais uma vez. Tá? Já está aqui embaixo. Já está aí nos comentários. O telefone para contato. E você vai entrar conosco. Faça esse desafio com você. Você que já buscou várias portas. Delebregas. Terra. Calabaio. Você que já buscou várias portas. Já bateu em uma porta. Já bateu em outra. Você já fez de tudo. Até do terreno de Macumba você foi. Porque Deus está me revelando aqui. Você já gastou até no centro espírita. Oh, glória. Oh, madacalante revela a sébrea calatodanás. Aí você entra na live profética. Tá certo? Você está ao vivo para todo o país. Dentro da live profética. O indivíduo está vendo o seu nome. Está profetizando para você. Minha gente, pelo amor de Deus. Isso é o cúmulo do absurdo. Só um analfabeto funcional é que não entende uma picaretagem dessa, minha gente. É impressionante como tem gente que absorve essas coisas aí. Vamos lá, irmãos. Olha, eu já participei deste movimento e sei como é. Sei como funcionam as mecânicas dentro deste movimento, irmão. Às vezes você se entrega a certas situações. A coisa toma rumo tão desproporcional que às vezes é difícil parar. Está entendendo? Você entra num caminho de profecias, profetadas, revelações e adivinhações que fica difícil voltar atrás. Difícil. Às vezes você quer parar, mas as circunstâncias em que você está vivendo naquele momento lhe impede de retroceder, lhe impede de parar. E em alguns casos a coisa foge tanto do controle que acaba culminando nisso aqui. Salve a igreja com a Santa Gloriosa, Pai do Senhor Jesus. Pastor Ana Paula aqui. Eu estou aqui me escondendo, irmãos, porque o inimigo está atrás de mim. Ele está querendo me matar. Ele falou que ele me matando. Oh, aleluia. Ele vai destruir toda a minha família. E eu que estou aqui escondida. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem ninguém para poder me ajudar. Eu me encontro sozinha nessa situação. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Meu Deus. Na hora que a gente mais precisa, não tem ninguém para poder nos ajudar. E a gente se encontra sozinha, se escondendo do inimigo. Parece, aleluia, que nós estamos só. Irmãos, me desculpe aqui, mas eu tenho uma leve impressão que essa mulher está tendo um surto psicótico, irmãos. Agora, isso produto, justamente, de uma entrega que está tendo dentro deste movimento aí. Eu me lembro que uma vez eu fiz um jejum de três dias e comecei a ter delírios. Impressionante. Agora, isso por quê? Porque eu estava indo de igreja em igreja, movimento em movimento, ia para a vigília, ciclo de oração. No outro dia, ia para a consagração, ciclo de oração, vigília. E eu, naquele movimento, comecei a ter delírios. Tive dor de cabeça e por aí vai. Eu posso entender aqui que esta mulher está tendo um surto psicótico. E ela está vendo coisas... Meu Deus, mas ele está vindo, ele não desiste. Vamos dar um jeito nisso, meu Deus. Nós temos que correr, eu tenho que fugir. Se eu não vou conseguir sozinha, eu não vou conseguir. Gente, pelo amor de Deus, vamos despertar. Sozinha, eu não vou conseguir, eu vou fugir. Vamos despertar, a coisa está ficando séria. Este movimento no reto etérico, este movimento está causando mais males do que causando modificação na vida das pessoas. Eu tenho que fugir, eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder. Eu tenho outro vídeo aqui para passar. Estou voltando, Ramante, o Ida e o Lai. Mas tem muitos ainda, Devasso e Denagacé. Brincando com meu nome, Ramante, o Ida e o Vasso. Brincando, Rabat, sou com a minha palavra, Ramante. Tem muito assim, ó, Decancio e Denagacé. Brincando com meu agonselho, Rabat, sou Ida e o Patiou. Usando o meu nome para se esconder, Devasso e Denagacé. Usando capa, Decancio e Denagacé. Eu sou de um movimento pentecostal, irmão. Sou da Assembleia de Deus. E desde que eu me entendo de gente, é que eu escuto esta profecia sendo profetizada na igreja. E toda época teve dessas pessoas dentro da igreja. Simplesmente ela está repetindo algo que eu já ouvi diversas vezes em cultos, nos templos e não no mato. Aí eu pergunto, eu estava até comentando sobre este vídeo. E tem até este vídeo no nosso canal. Peço que você depois veja. Eu estava comentando com alguns irmãos. Irmão, qual é a dificuldade que essa irmã está tendo de profetizar? No templo. Dentro do templo. Dentro de uma reunião no templo. É necessário ir para o mato para profetizar e uma pessoa está filmando? E não tem uma outra coisa por trás disso aí, não, irmão? Algumas pessoas que estavam na hora disseram que essa irmã estava querendo mídia, estava querendo aparecer. Está vendo como uma coisa leva a outra? Não seria mais fácil e mais correto profetizar no meio da congregação? Ou essa irmã, ela não tem mais credibilidade no lugar onde ela congrega? E ninguém acredita mais nas profecias ou nas profetadas e adivinhações que ela está operando aí. É uma coisa a se pensar. Tem um outro vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Prestem atenção. Tá certo? Vamos lá. Não sou boa ainda não. Não sou boa ainda não. Tenho prova. Tem um exame. Demônio aqui tem que ficar lá. Tem um exame. Não acho demais, irmão. O meu nome é Néi Anibos de Freitas da Silva. Conhecida como missionária leila. Sou do ministério, vivendo com Deus, do pastor presidente Roque, que se localiza no bairro Shell, onde a congregação... Aí, ela está profetizando, ela está tendo, na minha percepção, está tendo um surto psicótico dentro de uma sala de atendimento. Não sei, eu acredito que é uma UPA aqui, deve ser uma UPA. Ela está tendo uma crise, um surto nesta sala, onde as pessoas estão enfermas, doentes, fisicamente falando. E tem um senhor aqui que está aperreado porque ela está gritando. E o homem está tão doente, tão enfermo, que começou a criticar. E várias pessoas estão criticando aqui, irmão. Pelo amor de Deus, está vendo como o movimento do RETETÉ, este movimento neopentecostal, tem causado males terríveis na mente das pessoas, levando essas pessoas a viver um fanatismo religioso. Aparentar uma santidade, uma santificação além do normal. E, às vezes, dentro deste universo, deste mundo em que vivem, eles se auto-intitulam superior aos outros. Ou seja, só eles recebem as revelações, as profecias, as profetadas e as adivinhações. Querem aparentar ser mais superiores do que os outros, simplesmente porque estão manifestando um dom espiritual. Até porque eu sempre digo, eu sou um pentecostal, creio na atualidade dos dons, mas, porém, eu acredito no culto racional, no culto com equilíbrio. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, por o agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto tem que ser racional, irmão. Tem que haver raciocínio lógico. Tá certo? Em outra carta, Paulo diz assim, o que fareis, irmãos, quando os ajuntarem? Tem salmo, tem revelação, tem doutrina, tá entendendo? Tem línguas, tem profecias. Faça-se tudo para edificação. Então, onde é que está havendo edificação aqui, minha gente? Pelo contrário, as pessoas estão criticando este movimento. E só para encerrar, para eu tecer o comentário e encerrar o vídeo, eu vou para o último vídeo. Este vídeo aqui está no nosso canal. Se você quiser dar uma analisada mais ampla, eu analiso de forma detalhada este vídeo no nosso canal. Tá certo? Mas eu quero encerrar aqui com este vídeo aqui. Vamos lá. Está desfazendo o serviço em Macumba. E ele matou o vaso. E me dá catucatá-se. Vai desfazer a obra de Mabemaria. Desfazendo a obra de Mabemaria. No monte de Deus, dá desfazer. Ó, ó, ó. 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 Gente, vai. Segura ele aí, segura ele. Meu Deus. Pronto. E aqui acabou, graças a Deus. Eu concluo este vídeo pedindo a Deus que possa despertar você. Despertar de que forma, irmãos? Existem movimentos que estão acontecendo para iludir as pessoas. As pessoas estão vivendo uma coisa que não é uma verdade bíblica. É um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Irmãos, toda manifestação tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Ela é o aferidor da medida. Por ela, a gente vai identificar, através do discernimento, se aquele movimento, se aquela manifestação, ela provém de Deus. Se ela, se é uma manifestação de cunho racional, certo que toda manifestação espiritual, ela tem que ser discernida pelo Espírito. Quem tem um Espírito, discernir tudo e por ninguém é discernido. Nisto eu acredito, nisto eu creio, nisto eu prego. Porém, irmãos, nós devemos perceber se tais manifestações estão vindo da parte de Deus. Porque o apóstolo aos hebreus fala que há muitas vozes no mundo. Há muitos Espíritos operando. E muitas vezes as manifestações, elas são divinas, humanas e diabólicas. Então, temos que saber identificar de que lado estas manifestações estão vindo. Se estão vindo do alto, do pai das luzes. Se é uma manifestação puramente humana, um modismo humano, uma invenção humana. Com base justamente nos seus sentimentos. Com base justamente no seu emocional. Ou se essas manifestações são oriundas de Espíritos enganadores. Porque o apóstolo São Paulo diz que nos últimos dias, muitos seriam enganados por Espíritos enganadores. Doutrinas de demônios. Que vêm para confundir a mente das pessoas. Mas que Deus em Cristo possa estar nos ajudando pela sua palavra, através do Espírito Santo. A termos discernimento espiritual dessas manifestações. Amém? Eu coloquei este vídeo aqui para alertar a você. Tome cuidado nas manifestações que você está vivendo. Nas manifestações que você está entrando. Nem tudo que é amarelo e brilha é ouro. Está certo? O diabo, para se manifestar na frente de alguém, ele se personifica em anjo de luz. Em anjo de luz, para enganar, ele faria isso. Para enganar você. Mas em nome de Jesus Cristo, através deste vídeo, através dessa mensagem, eu quero alertar a você. Tome cuidado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.